Oi, eu sou a Bestina. Eu estou aqui novamente no canal do Dr. Gori para falar para vocês das coisas que acontecem no dia 13 de junho. Vocês querem saber? Como não? Mesmo assim eu vou falar. Hoje, dia do turista e do turismo, sabia? O dia do turista é comemorado em 13 de junho no Brasil. Esta data é destinada a homenagear as pessoas que gostam de viajar para conhecer diferentes lugares, seja no Brasil ou ao redor do mundo. Mas assim, os turistas são fundamentais para ajudar a movimentar a economia da região turística. Por esse motivo, é importante que os locais invistam em infraestrutura adequada para receber os visitantes. Muito bom, né? Segundo a Organização Mundial de Turismo, a viagem é caracterizada como turística quando um ou mais indivíduos viajam para fora de seu ambiente residencial entre um período de 24 horas e 120 dias, sem exercer qualquer tipo de atividade profissional. Durante esta data, o Ministério do Turismo do Brasil alerta os viajantes sobre algumas medidas básicas que devem tomar enquanto estão em férias. Entre as principais informações estão dicas sobre os direitos do cidadão em relação aos transportes, bagagens, hospedagens e etc. A iluminação caiu, mas vamos continuar. Não vai dar tempo de voltar tudo de novo, pois a bateria está acabando. O turista deve ser responsável e deixar uma boa impressão no local que visitará. Por isso, é sempre bom lembrar algumas dicas. 3. Respeite as regras de vestimenta e horários locais. Arrisque-se. Viaje para lugares menos óbvios e, se possível, fora da alta temporada. Mas assim, prestigie o comércio e produção local, comprando e comendo produtos da região. Tire fotos, mas não fique somente tirando fotos. Aprenda algumas frases de cortesia do idioma local, se for para algum lugar fora do seu país. Curta o momento e boa viagem. Sabia que no Brasil ainda é celebrado o Dia Nacional do Turismo? Dia 8 de maio. E ainda existe o Dia Mundial do Turismo, que é comemorado em 27 de setembro. E tem o intuito de fazer as pessoas conhecerem novos locais, culturas e sociedades. Ainda no dia 13 de junho, é aniversário das atrizes. Aquelas duas menininhas gêmeas, assim como eu. Só me falta gêmeo. Mary Kate e Ashley Olsen. O patriarca da independência, José Bonifácio, de Andrade Silva, também nasceu num dia como hoje. O poeta e jornalista, crítico português, Fernando Pessoa. O diplomata sul-coreano, oitavo secretário-geral das Organizações das Nações Unidas, entre 2007 e 2017, o Ban Ki-moon. Hoje também é dia da morte do conquistador do mundo antigo e rei da Macedônia, Alexandre o Grande. O cineasta e comediante Amácio Mazaropi morreu num dia como hoje. É, ele foi para o Beliléu no dia 13 de junho. O arquiteto e urbanista Lúcio Costa também morreu num dia como hoje. Num dia como hoje foi instituído o estado do Maranhão, independente das demais capitanias. Se você mora no Maranhão e está vendo este vídeo, comemore esse dia. Também hoje comemora-se a insurreição pernambucana, criação do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, inaugurada na Escola de Belas Artes na Bahia, e publicado o romance 1984, de George Orwell, em 1949. E a sonda americana Pioneer 10 foi o primeiro objeto construído pelo homem a deixar o sistema solar. hoje também, hoje também, dia do santo casamenteiro, mas assim, o nome dele não é santo casamenteiro, é santo Antônio de Pádua, dia de santo Avitó, e também o Beato Inácio Maloian. É, a bateria deu, e o tempo também. Agora, clique aí embaixo no gostei, deixe o like no nosso vídeo, mas assim, se nós esquecemos de alguma coisa, deixe nos comentários, tá bom? Veja outros vídeos do nosso canal, e se gostar, inscreva-se. É a quinta vez que estamos gravando este vídeo, acho que agora vai dar certo. Obrigada. Essas... O quê? Ah, tá. Ele falou no meu ponto, pra mim dizer que essas foram as coisas comentadas, comemoradas e lembradas no dia 13 de junho, mas assim, agora eu vou embora. Tchau. Meu nome é Bestina, e eu volto em outro vídeo. Tchau.